Oi gente, bom dia! O vídeo de hoje começando aqui no banheiro do aeroporto. Eu tive que filmar isso porque eu nunca vi isso na minha vida. Olha onde estou! Será? Existe uma penteadeira no banheiro. Tipo, no banheiro, daí você não sabe que tem uma penteadeira pra fazer maquiagem. Eu amei isso! Tem até tomada! Eu acordei, sei com a mão, não fiz maquiagem e vou fazer agora. A gente está no avião. Essa aqui é uma capinha pra achar, uma garrafa, muito legal. Vamos lá. Esse aqui também tem. Esse aqui é muito fofinho, né? E agora a gente vai comer café da manhã. Chegamos em Tóquio. E estamos no monorail. É diferente, olha que legal. É maior aqui também. Tem dois mil. Chegamos no hotel, gente. Foi um sufoco. Tô suada. Eu sumo muito aqui no Japão, é muito quente. É esse hotel. Super hotel Shinjuku. É bom que é bem central. Existe um hot dog super famoso. Esse aqui, ó. Viu? Nossa senhora, olha a fila. É no bairro coreano, que é perto do nosso hotel. E é super famoso na internet. Eu queria comer. Porém, olha essa fila, nunca acaba. E a gente está morrendo de fome. A gente chegou agora em Tóquio. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, tá muita fila. Não vou comprar. Eu queria. Mas estou com muita fome. Será que não tem uma réplica? Olha. Olha, esse bairro é todo coreano. Tem BTS ali. Tá tocando... Twice? Eu acho que é Twice. É muito legal aqui. Mas a gente não vai comer agora aqui. Porque tá muito cheio. Muita loucura. Olha quanta gente. Acho que é a nova modinha aqui de Tóquio. Venham pra cá, quem gosta de K-Pop essas coisas. Paramos pra comer bem do ladinho lá das coisas coreanas. Num lugar de kare. A gente tava querendo comer kare. Que é curry. Olha só. Parece bem gostoso. E é tipo bem pequenininho aqui, assim. Bem familiar. É assim que a gente gosta. Olha, do sede tem um ovo. Super chique. Quebra o ovo sede pra tomar. Não é assim que quebra o ovo, mas tudo bem. The Rio Gift Gate. Esse foi meu sonho conhecer uma gift gate. Tá chovendo, gente. Tá horrível hoje. Tá. Ai meu Deus. Tax free. Uhul, tax free não paga imposto que é de 8%. Ai meu Deus. Tem pijaminha. Olha, do pompom. Aqui é tudo caro, sabe? Sanrio é sempre caro. 42 dólares. Ai. Vou só dar uma geralzinha. Olha, 60 dólares aquele bichinho. 60 boletos. Adesivos. Caderninhos. Olha, 14 dólares. Ah, isso aqui é a agenda. 14 dólares. Que gigante essa Hello Kitty. Olha que lindo. Aqui é o segundo andar. Eu queria aquela mala. Ai gente, tá tudo tão caro aqui. Eu não consigo comprar nada pra mim. Muito caro. Ah meu, 20 dólares. Esse tamanho, cor de Hello Kitty. Esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Nossa, que é muito papel. Nossa, que é muito papel. Vamos lá. Assim? Oito. Não sei o que que é. Eu vou fazer. Tchau. Que bonitinho, né? Oito. Eu não sei o que que é. Não, eu não sei o que que é. Eu quero o lixinho. 5, 4, 4 Eu sou bonitinho! Aqui, dois são bonitinhas Aqui, a pompe botola Que bonitinho! É uma bolsinha Olha só, gente, eu acabei de brincar de KUJI Esses eram os prêmios Eu queria o lixinho Era até pior, nada bom Esse aqui também era legal Eu ganhei esse, que é os copinhos Eu ganhei essa bolsinha O que mais que tinha? Ah, tinha a bolsinha maior Tinha essa mala Que é o prêmio maior Esse aqui é o prêmio maior do Sinamon Que tem tipo, dois de cada, olha Tem vários de outras coisas Ainda bem que eu não ganhei uma esponja, pelo menos Podia ser pior que eu ganhei uma esponja Eu queria esse lixinho, olha Esse lixinho é muito fofo E tem aqui, eu não sei o que tem Olha, gente, esse aqui é bonitinho Ah, esse é o prêmio 3 Era bom O 3 já é bom Deu ganha essa boniteira Ah, tá aqui, olha Os prêmios Ah, bonitinho Gostei, gostei, gostei Vou embora porque eu já gastei demais aqui Me empolguei e acabei comprando Gente, eu não sei se eu falei Mas a gente veio pra Ikebukuru Que eu vim da última vez Lembra quando eu fui no Pokémon Center? Eu vim aqui e tinha amado Só que eu fiquei bem pouco tempo Daí dessa vez eu fui lá na loja da Sun Hill E agora a gente vai lá no Pokémon Center de novo Mas é bem legal aqui Eu gosto de Ikebukuru Viemos pro shopping do Pokémon Center Olha que legal Tem Pokébola e Pokémon na escada rolante Muito fofinho aqui Ai, eu amo o Japão Vim aqui no Japão e achei o Eskechum Ele está ali A gente vai no Pokémon Center agora Na loja Mas eu já fiz um vídeo Só filmando a loja inteira Então eu não vou filmar nada agora Eu vou deixar o link aqui em cima Cansamos, cansamos demais Mas precisava trocar meus dólares Por Ien Eu ainda não troquei tudo Troquei só um pouquinho Porque estava bem ruim a conversão Lá na minha estação Daí a gente veio dentro de um café Tem uma máquina dentro de um café Aqui nesse shopping Que a gente está Como é o nome desse shopping? Sunshine 60, eu acho Onde tem o Pokémon Ah, que bonitinho Ali, eles estão fazendo algodão Olha o de pandinha Que fofo Eles estão fazendo algodão doce Diferente Tem de coelhinho Aquele é de panda Gente, um pouco de cultura anime Cultura de anime A gente está aqui em um lugar conhecido como Otome Road Que é para as mulheres que gostam de anime Existem vários lugares para os homens de anime E aqui é só para as mulheres Olha o tamanho da fila Ali atrás Que é para alguma loja Que a gente vai tentar descobrir o que é Mas tipo A loja está lá para lá E a fila está aqui Tipo, de tão grande que está a fila Daí para não atrapalhar a rua Elas ficam aqui do lado Mas a gente vai descobrir Nessa aí de... Vamos lá Olha Esse é um tipo de loja Para meninas Ai, o Maru-chan Eu finalmente conheço alguma coisa aqui Maru-chan Tem a Asuna Que eu vi ali A Asuna ali Na verdade Ali em cima Pode entrar homens Daí eu acabei entrando Num setor meio Assim Eu não sabia o que era E o meu irmão Falei Não, não, não Mas já era tarde demais Daí eu vi um monte de nudes Femininos Daí agora Essa loja que eu vou entrar Só tem mulher Daí meu irmão Falou que é melhor ele não entrar Para ninguém se sentir constrangido Então eu vou entrar Para a gente ver O que tem Eu vou filmar discretamente Porque provavelmente Não pode filmar Ah, não tem nada demais não Não tem nudes aqui Eu acho Tem um monte de bottom De anime que eu nunca vi Essas pastas Ah, eu já assisti esse Eu não gostei Vamos ver se eu acho Alguém que eu conheço Algum anime Tudo bottom Olha, só bottom Tudo bottom Aqui também Gente, é super caro Isso aqui É 21 dólares Tem uns que são 10 dólares 16 Depende da popularidade Do carinha Mas é muito caro 21 dólares Não botam Olha Essa pasta Eu ganhei de graça No combine Alguém lembra? Eles davam no combine Se você comprasse chocolate Eu ainda não sei o que é O máximo de nudes Que vai ter aqui Acho que é isso Não tem nudes nudes aqui Eu achei que O segundo andar Ia ter alguma coisa Mais uma vez Mais uma vez Oh 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 Pompompurim 3 dólares Tá barato Não, não tem espaço na mala Achei uma coisa que eu conheço Yuri on Ice Esse eu conheço Oh O Yuri com a Hello Kitty Fofo Pompomp Eu sou apaixonada pelo pompom purim Não personagem de anime Percebendo Poshako Nada de nudes Mas realmente Nenhum homem Entra lá Só tem mulher Mas é bem inocente Só tem bottons E toalhas E bichinhos Isso aqui é de graça Que legal Você pega E aí vem aqui Eu não ganhei nada Só uma bala Quem você ganhou? Uma bala também? Aqui tem gacha Aqui que eu fiz o vídeo do gacha Olha gente Aquele jogo que eu falei Que você ganha uma carta A gente vai comprar Porque as de graça Eles botaram Daí ele vai fazer Pra gente ver no vídeo Carta por Hyakuen Que é um dólar Eu ganho dólar É Vocês ganham em Então ele é um real Ui É boa essa carta? Ah Essa carta é horrível Ai não Ah Que azar Vai aparecer aqui? É Essa carta é horrível Todo mundo Descarta ela Né? Feliz Jus Que azar Cadê? Vem a carta Quero ver você agora É esse jogo aqui Que eu falei no outro vídeo No outro dia Tem bastante mulher Jogando hoje Mas olha Nossa Eu te arranhei Olha que legal Os botões Botões Tão chico Ah tá Vamos pegar Aqui ó Aqui ó Ai Essa aqui ó Hora de ir Ai meu Deus É muita gente Hora de ir nesse shopping gigante Ai tá fechando Ai meu Deus Que na verdade É um A estação de metrô E daí Em cima Tem o shopping E daí lá dentro Tem o café do Guretama Olha O café do Guretama Vamos entrar Tomara que seja vazio Tá né Isso aqui é tudo cadeirinha Pra fila Todo restaurante tem A sua cadeirinha Pra fazer fila E ficar confortável Esperando É aqui Gente Olha minha cara De acabada Porque agora são 8h56 Finalmente chegamos No hotel A gente tava brincando No game center Aqui perto mesmo Aqui na rua Esse bairro é muito Doido de noite É tipo Bem badalado Assim Tem de tudo né Se você quer Brincar Se você quer beber Se você quer comprar Tem internamente de tudo Aqui em Shinjuku Vou colocar o nome do hotel Que a gente tá E fazer um tour bem rápido Porque o quarto É menúscula Ó Aqui a porta Eu tinha que ter tirado Tênis ali Mas eu não tirei Eu esqueci O tênis ali Essa é a cama 1 A cama 2 Ali meu irmão Aqui estão as malas É tipo Bem apertada Não cabe direito Mas até que é maior Do que o que a gente Ficou em Nova York A TV é grande até Tem lugar pra pôr cabide Tem um frigobar ali O que mais? Umidificador de ar Eu acho Ar-condicionado? Uh Tem ar-condicionado Esse é bom Ah Gostei desse hotel Tem secador Olha Isso já é bom E aqui É a nossa vista Que é normal Não tem nada Mais Gostei disso Ó Várias tomadas E USB ainda Nossa Gostei disso Daí eles dão chinelinho Também tem banho público Aqui se você quiser Eles dão pijama oriental Aqui é o banheiro Ah É grande Seide? Nossa É grande Gostei Tem o banheiro Desse estilo japonês Tem shampoo Condicionador É Sabonete pro corpo Gente eu tô tão cansada Que eu não consigo nem ficar em pé direito Ah esse aqui eu comprei na Uniclo Esse aqui eu também Comprei na Uniclo E eu já sujei Sujei aqui Sujei aqui De maquiagem Não sei como Meu delineador explodiu E sujou tudo Aqui é a pia Aqui é o chuveiro E a banheira E acabou O tour Pelo hotel É isso Ah É horrível a internet? Ixi Eu vou terminar o vlog aqui Pra editar o vídeo agora Mas A internet é horrível Então eu não sei como é que eu vou mandar os vídeos Mas pelo menos vai estar editado Eu vou editar um vídeo agora E capotar Porque amanhã A gente vai pro Monte Fuji Quer dizer Pra cidade do Monte Fuji E ir pro parque Do Monte Fuji Daí no dia seguinte Pro Monte Fuji Então a gente tem que descansar Então é isso Boa noite Ah Eu não mostrei o jantar A gente foi comer no lugar No primeiro lugar que a gente viu Que tinha comida E era barato Daí eu peguei soba Que é macarrão Soba gelado E tava gostoso até Menos no temporal Peguei a temporada de camarão Tava bem ruim Parecia que ficou Desde Da manhã Desde manhã lá parado Tava horrível Mas daí Eles não deixavam de tirar foto Nem filmar E eu tirei uma foto escondida E não tinha nem banheiro E eu perguntei Tem banheiro? Não Eu perguntei Onde é o banheiro? Ele falou Não tem Eu falei Onde eu posso ir? E ele No metrô Ele falou Subway Eu entendi Subway Restaurante Subway Lanchonete Mas aí eu fui ver Não tinha nenhum Subway Era no metrô mesmo Ele mandou fazer xixi no metrô Então eu entrei num café Só pra fazer xixi Enfim É isso Boa noite Beijinhos Tchau